Sabe, rapaziada, rapaziada, negócio seguinte, mano, antes do vídeo começar, deixa eu ver que eu tava vasculhando um negócio ali do lado da casa da mansão, então, antes do vídeo começar, velho, é lógico que eu vou mandar aqueles salves marotos, né, mano, porque, mano, a noite foi frenética, né, e vocês vão conferir o resultado dela aí, meus brothers. Mas, antes de tudo, a gente manda aqueles salves marotos pros meus inscritos, piés, né, os parceiros aí que estão aí sempre com a gente, que, né, meu, que acompanham o canal aí, que, meu, não perdem uma série, ó, vamos começar numa reforma aqui, porém, não liguem não, beleza, vamos lá, antes do vídeo tá começando, então, os salves vão para... Aí, vamos aqui, vamos aqui, nossa, a câmera agora balançou inteira aí, né, pro Kevin Plays, pro Vinny Play, pro L, né, mano, pro L que pediu uma série, pro Fortex, pro Denilson Souza, pro Francisco Cortez, pro Edu Gameplay, pro João Otávio, João, é nóis, pro Luiz Fernando, né, mano, perguntando quando vai ter live, vamos marcar isso, a galera pediu, eu faço, mano, pro Pedro Gerônimo, pro Mascarado Gamers, pro Peu, pro Peu Black White, né, salve Peu. Pro Cauã Coelho, pro Lourenço, né, mano, Lourenço é nóis, Veto Gamer, pro Gusto FF, pro Gamito, que veio pelo GQ, seja bem-vindo, pro Luiz007, pro Cauã Coelho, e é isso, né, rapaziada, bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada, bem-vindo ao canal Quilometrados, rapaziada, é o seguinte, né, mano, estamos esperando aqui um brother, velho, estamos, né, vamos, vamos receber uma visita, quase, eu quase dei um, como é que vocês dizem, mano, qual é a palavra quando a gente, né, fala um pouco do que vai acontecer no filme, porque quase mostrei o nome agora, velho, virei pro lado, mas tá valendo, tô esperando o parceiro meu, né, velho, como vocês sabem, dá pra jogar no modo multiplayer, então, estamos aqui aguardando a visita, enquanto isso eu vou organizar a garagem, enquanto ele não chega, enquanto eu escuto a buzinadinha no portão, pra abrir o portão pra ele, né, velho, mas vamos que vamos, tô quase morrendo de sede, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma água, enquanto ele não chega, o portão tá aberto, mano, ele chega e entra porque ele é de casa, velho, ele não mora muito longe, porém, eu acho que ele tá vindo de moto, velho, faltava um rolê de moto, então, né, vamos ver o que dá, vamos que vamos, tô em silêncio, porque, mas tá todo mundo dormindo, né, tô em silêncio naquelas, né, velho, ó, você tá quase morrendo de sede, mano, ó, vamos descer lá, né, porque senão, vai que ele acha que não tem ninguém em casa, velho, vou descer lá, e bora, né, puta, agora já era, agora já apareceu seu nome aqui, agora apareceu seu nome aqui, a rapaziada já sabe que tá vindo, rapaziada, mas tá bom, vamos ver aqui na frente, cara, o portão tava chovendo, e ele tá vindo de moto, velho, ó, não tá chegando aqui, ó, boa, vamos ver, demos pra ouvir o barulho da motinha, bom, acho que ele não possa ir, não, não posso ir direto, não, é porque a entradinha da casa é lá na frente, rapaziada, então é daquele jeito, né, mano, tá no modo silenciosão aqui, pra não acordar todo mundo, porque são altas horas da noite, ó, primeira vez que eu tô jogando modo multiplayer, então, qualquer dia, é muito louco, e aí, alemão, e aí, e aí, e aí, e aí, Gostou, né, Pardal? Olha aí, velho. Muito bom. Só causando na bebida, filho. Olha só a dancinha. Rapaziada, pra quem não conhece, não tem como, né? Porque todo mundo conhece esse cara aqui, ó. Ronaldinho DH, velho. Dá um salve aí pra galera, mano. Salve aí, galera. Beleza? Pô, da hora. E aí, pegou chuva, mano? Tempo tá fechando, velho. Ó, tá, mas não peguei chuva, não, mano. Não, beleza, dá uma boneca muito estranha, velho. Parece uma minhoca, velho, andando, né? Olha essa cara. Olha, mano. Ó, parece com você, velho. Parece, né? Parece essa barba minha sua aí, ó. E essa barba aí. Chega aí, entra aí, fica à vontade, mano. Olha, as perninhas dentro da casa, né? A mansão, você tá ligada, né, mano? O piso não tá pronto ainda, então as pernas ficam meio que pra dentro, velho. Não liga, não, ó. Fica meio bugado pra dentro, mas é aquilo, mano. É normal, velho. E aí, gostou da minha casa nova, mano? O que você achou? Ó, muito bonita, mano. Muito legal. Ah, meu, a gente ganhou aí. Eu fiz um empréstimo no banco esses dias aí. Fui fazer o... Não sei se você sabe, mas o cara lá do... O cara lá tem gente que faz o... O cara da coleta de bosta, velho. O cara também é idiota, né, mano? Então eu peguei uma grana com ele e comprei essa casa aqui, velho. Até eu demonstrei pra galera aí no episódio 22, se eu não me engano. Mas é da hora. E você tá morando aonde, mano? Eu tô morando... Eu tô morando numa ilha, mano. Uma ilha? Bom, bom. Morar na ilha é legal, né? Só vivendo de peixe. É, mas lá não tem energia, não tem nada, mano. É mesmo? Só de peixe. Não, é. Não, amor, não. Viver de peixe é bom, velho. Ô, será que dá pra gente andar de dois ali? Dois carros? Não, né? Eu acho que... Ah, você consegue pegar a van, mano. Conseguiu pegar a vanzinha, né? Quer ir de vanzinha? Vou de moto. Quer ir? Ou não? Não, pode ir na van. Eu sou motoqueiro. Motoqueiro fantasma. Motoqueiro fantasma. Demorou. Vamos ver o que tem na rua aí. E é bom que a gente já demonstra aí o modo multiplayer pra rapaziada, né, mano? Sensacional, velho. Vamos lá no teimão, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ver se o fogo não estiver aberto, a gente tá numa gelada lá, mano. Cuidado que eu acho que tava tendo comando agora há pouco aí. Eu fui sair pra comprar uns negócios aqui pra casa, velho. Tava tendo um comandão. Você tá onde? Aqui, ó. Ah, te vi já. Olha aí, ele vai tudo torto, mano. Você tá com a cara fora do parabriso aí, né? É mesmo? Eu tô querendo assustar, velho. É louco. Muito bom, velho. Ele vai ter espanado o carro do doido do 21, mano. Olha aí a curva perigosa, velho. O motinho deita aqui, deita lindo, mano. É que eu vou te dando cobertura aqui, ó. Pra caro vir algum carro. Olha aí, ó. O carro cortando aí, já. Isso aí não é muito... Não é sincronizado, velho. Pelo que eu vi nos vídeos, É... Não é muito... Não é muito sincronizado o que você vê com o que eu vejo, né? Aham. Mas tá bom, tá bom, tá bom, talvez. Só a gente tá dando pra jogar no modo multiplayer. Rapaz, já não deve tá entendendo nada, velho. Eita, tô olhando pra trás, velho. É, tô vendo. Vai cair. Aquela segurada aqui, ó, no trânsito. Voltou, voltou. Ah, é. Já passaram na casa do GQ, mas o GQ saiu, velho. Aí eu falei, ah, vou esperar, né? O GQ saiu, não tava lá. O GQ foi pro forró. Tá, né, só pode. Só que ele deve ter ido em outro país, Porque aqui na Finlândia ele não tá, não, velho. Ele falou que é pra Acapulco. Acapulco? É, tá explicado. É. Olha o cara no meio do mato, lá, cagando. Mano, é muito bom esse jogo, velho. Você é louco. Eu não consigo fazer outra gameplay, mano. Eita, mano. Ralou aí, machucou? Não, tá de boa. Tá de boa? Eu não consigo fazer outra gameplay, mano. Eu não consigo parar de jogar mais somente, tá? O jogo é muito bom, velho. O jogo é muito top, velho. Eu tô aqui na escolhidão total. A galera que deve tá vendo a câmera aí, Não deve tá entendendo nada, Porque não deve tá aparecendo. Deve tá aparecendo muito pouco da imagem, né? Porém, velho, São altas horas da noite, rapaziada. E é daquele jeito, né, mano? A gente tá... Olha o louco aí, ó. Cuidado pra não atropelar ele, mano. Vou estacionar aqui no cantinho da... Da miséria do lado do pub. Vamos ver se tem mão tá aberta, né, mano? É agarrado no mato ali, velho. Ficou, né? Eu percebi, velho. Mas tá chegando aí, ó. Boa. Mano, cê vai ver esses vídeos, Cê não vai entender nada, velho. Ele vem que nem... Ele vem que nem... Ele vem que nem um cobrão, velho. É bem um cobrão, velho, velho. E aí, Deus? Velhota aí. Ó, coisa linda. Esse cara tá cada vez mais bonito, velho. Ó, tá bom. Ó como é que estaciona a moto. Vixe, velho. O tiozão morreu, velho. Tá vendo isso, não? O mano do Cama Amarelo, Cê matou? Ele chegou causando, velho. Ua, velho. Vixe, vai roubar o peiro? Pode mijar, né? Pode mijar nele. Pode mijar junto, então. Ele tá falando por que você tá morrindo? Por que você tá mijando aqui? Ele ficou doido, velho. Ele ficou doido. Ele está bravo, velho. Ele não gosta de Kibija aqui, não, velho. Eu levo Tomar uma cerveja aqui ó Boa Vou comprar uma também Eu pago uma hoje ó Vamo... Vamo tentar dar um rolê de busão nós dois? Bora vamo Agora Ó Corre... Ah já saiu mano Ó o meu ta aqui ainda Pra mim ta aqui ainda Pra mim ta aqui ainda Não o meu saiu É então não dá já era Ó aí ó Será que dá pra mandar os dois na van? Não dá Não dá né Não dá É É É É É É É É Rapaziada Queria mostrar pra vocês O O vídeo aí Sem palavras Valeu Obrigado Ronaldinho Pela visita Eu vou cortar o vídeo Ele vai ficar muito longo aí Dá um tchau pra rapaziada aí Ronaldinho Falou galera Valeu Boa noite Boa noite